A gente vai falar de uma área aqui que a gente já falou poucas vezes, acho que de 150 episódios, a gente deve ter falado com os dois mais ou menos especialistas. A gente convidou para falar sobre isso porque a gente quer destrinchar um pouquinho desses nichos da advocacia como você costuma ouvir por aqui na Tremind. A gente fala de vários nichos, a gente tem produtos para nichos específicos da advocacia. Então a gente vai extrair bastante conhecimento de um escritório que é super respeitado nessa área. Então você vai entender um pouquinho melhor. Deixa eu contar para vocês com quem que a gente está hoje aqui, tá? A gente está com a Clarissa Jagger. Jagger mesmo é a pronúncia como do Mick Jagger, ela me deixou muito claro isso, tá? Ela está na propriedade intelectual desde 2001 e ela gerencia o portfólio de marcas do Montauro e Pimentas. Ela é sócia do escritório também, né? Montauro e Pimentas está no singular, né? Ela gerencia marcas em áreas da indústria como cosmético, farmacêutica, saúde, entretenimento, tecnologia, enfim, varejo. Depois a gente vê se ela solta alguns nomes aí de algumas empresas meio sem querer assim, tá? Vamos ver se escapa alguma coisinha. Ela tem uma vasta experiência nessas questões relacionadas à PI, né? A propriedade intelectual e vai contar um pouquinho para a gente hoje aí. Então, obrigado. Primeiro, Clarissa, por aceitar o nosso convite, tá? Imagina, obrigada a você. Top. E também estamos com a Ana Paula aqui, também do Montauro e Pimentas, sócia do escritório. Eu brinquei aqui no bastidor que a Clarissa faz a parte mais romântica, a parte mais tranquila. Tem as briguinhas administrativas que a gente sabe bem. E a Ana é a que resolve a bronca. Quando a bomba estoura, a Ana Paula vem para o litígio. Ela já comentou que é luva, é porrada, é soco e grito, né? Como acontece em algumas situações. Então, as duas fazem uma dupla dinâmica ali. Uma fecha e depois a outra resolve situações que acabam chegando para o escritório. Enfim, então, Ana, obrigado aí, tá? Por aceitar também o nosso convite e dividir um pouquinho do teu conhecimento com a gente, tá? Obrigada a vocês. Meninas, o currículo de vocês é bem extenso. Eu vi que a bio é animal. Então, já dentro de mão, vou sugerir para quem está nos acompanhando aqui. Depois adiciona elas no LinkedIn. No final, elas vão dizer aqui o acesso para a gente. Mas sempre fica na descrição do episódio. Deem uma olhada na experiência delas, que é muito massa. Eu teria que ficar muito tempo contando aqui todas as certificações, especializações de cada um. Bom, eu gosto de entrar direto aqui no que interessa, porque o nosso público é bem ativo no sentido de, puta, querer saber como é que se ganha dinheiro no final do dia, tá? É isso que eles querem. Tem escritórios aqui de pequeno que estão iniciando. Tem escritórios de grande porte que nos acompanham. Começa dando um contexto para a gente, por gentileza, tá? Qualquer uma de vocês duas. Como é que o Montagro está posicionado nesse segmento? Porque quando eu falei as áreas aqui, putz, vocês estão pegando as principais indústrias, vamos colocar assim, do mercado. Como é que vocês, como é que são os big numbers hoje da Montagro e também do mercado de propriedade intelectual para a gente ter uma noção e começar a colocar um pouquinho do pezinho aí nesse assunto? Bom, o escritório, ele já foi fundado trabalhando com propriedade intelectual em 1937. Então, já é uma longa estrada. Caramba, quase seguindo. Já, já há bastante tempo. Óbvio que no início tinha muito mais cível, né? E agora a gente está mais especializado e cobrindo todas as áreas de CIM. Eu trabalho com a Marques, a Ana Paula, né? Eu começo a briga e jogo para ela, para ela terminar. Mas hoje nós somos aproximadamente 140 pessoas, né? Tanto de patentes, marcas, nosso administrativo, que a gente tem um estátua muito grande, né? Para dar um suporte aí para a gente, principalmente no INPI. E o Contencioso. Somos mais ou menos 30 advogados. Temos também muitos engenheiros, porque a parte de patentes, que a gente precisa, né, desse suporte técnico, de engenheiros químicos, de telecom, principalmente. Hoje, telecomunicações está bombando no Brasil, né? Principalmente aí com os 5G, chegou agora. Sim. A Ana Paula tem aí grandes, grandes brigas nessa área. Legal. E é uma área PI que, obviamente, ela existe há muitos anos, mas ela teve um crescimento muito recente, né? Um crescimento no sentido de que houve uma conscientidade maior, né? Das empresas, principalmente aqui no Brasil. No início, não existia tanto, assim, essa necessidade das empresas de proteger seus ativos, né? Na verdade, eles não viram ali uma importância, mas essa consciência, né? Essa necessidade, esse investimento realmente fez com que muito do nosso escritório crescesse em função disso. E eu acho que não só isso, outros escritórios no Brasil. E é interessante a gente ver que o Brasil, ele é signatário de todos os tratados de propriedade intelectual. E nós participamos dos mais antigos. Com ação da União de Paris, o Brasil estava lá representado. Então, o Brasil, dentro do cenário da propriedade intelectual, presta muita atenção. Mas será que, dentro da nossa normativa jurídica, do nosso ordenamento, isso é compatível com o que acontece na indústria, com o que acontece para o empresário, para o mercado? A gente vê um grande gap entre um sistema jurídico todo pronto, um arcabouço redondinho. A gente tem produção para tudo no Brasil. A gente não tinha para patentes farmacêuticos que deram rentas até 97. E com a área da propriedade intelectual, a gente passou a proceder de todas as áreas de tecnologia. A gente, como partilha na área do Aconto TRIPS, que é um dos tratados para propriedade intelectual, a gente assumiu o compromisso de não discriminar nenhuma área de tecnologia. Então, o Brasil tem produção. Agora, na prática, para quem está ouvindo esse podcast, será que o empregado ou advogado, ele sabe que ele pode fechar uma consultoria e sugerir a permissão daquele direito para o cliente? Será que antes de lançar um produto, ele sabe o que ele tem que fazer? Antes dele divulgar uma marca ou analisar um conhecimento especializado de um parceiro? Ou de revelar uma informação confidencial dele para um prestador de serviços? Será que ele sabe o que ele precisa fazer para se proteger? Na prática, a nossa experiência diz que ele tem um longo caminho para aquele público. Claro que, como a Clarissa falou hoje, a gente já tem mais conceito atual. Mas como os problemas vêm para a gente, revela que a gente ainda não tem uma cultura de propriedade para as empresas. Bem legal, bem legal. Eu tenho um monte de perguntas aqui, bastante curiosidade sobre esse tema. Até antes de a gente entrar nisso, é uma ajudada a entender, fazendo bem o papel do leigo, como é que se divide esse mercado? Porque a gente fala de marcas, talvez me corrija se eu estiver falando uma besteira, mas até vi no NPI que são mais de 187 mil marcas por mês, por ano, média ano de registros. Mas a gente está falando de marcas de negócios comuns, como a Ana bem colocou aqui. Empresários estão começando um negócio, estão criando uma marca que seja de roupa, de qualquer outra coisa. Mas tem a parte de patentes também. O que mais tem? Como é que se divide esse PI para a gente que não entende tanto? A marca é todo sinal visualmente perceptível. Então, todo símbolo, seja um nome, que é a marca iluminativa, seja um logo, que a gente vê que acaba sendo o que o consumidor reconhece com mais facilidade, bem instintivo. Porque no Brasil ainda não existe a possibilidade de você registrar marcas não tradicionais. Porque em outros países, marcas sonoras, tipo o rompo da Harley Davidson, isso tudo é fazido de registro. Marcas olfativas, um perfume, e aqui ainda não é possível. Então, tudo que é visualmente perceptível é registrado por marca, independente da utilização dela, seja para produtos, seja para serviços, independente do titular, seja ela uma pequena, média, uma grande empresa ou até uma startup. E tem a parte de patentes, que é muito mais técnica. A parte da marca, hoje em dia, ela está bem mais rápida até no NPI, que mais ou menos em um ano você consegue um registro de marca, que é válido por 10 anos. Caso não tenha nenhum obstáculo administrativo, caso não tenha uma introdução, uma exigência, ou até um indeferimento. Porque o que acontece, principalmente com empresas que têm um marketing muito ansioso para divulgar, para lançar uma marca, é que eles acabam não prestando atenção naquilo que eles estão criando. Muitas marcas são muito fracas. E quando chega o NPI, eles falam, peraí, mas você não pode ter essa marca, porque 30 pessoas já têm essa marca e a sua não está compatível com elas, não é distintiva. Então, tem uma série de situações que uma marca, um pedido de registro de marca pode enfrentar. Mas, no comum, em um ano você tem. E naquele registro de 10 anos, caso você esteja sendo utilizado, ele pode ser prorrogado por 10 anos consecutivos para sempre. Não tem um limite de proteção como existe na patente. E é importante a gente esclarecer para o nosso ouvinte que a propriedade intelectual é o gênero da propriedade industrial. Então, vamos lá. A gente tem um balão grande que é a propriedade intelectual. E lá dentro, a gente tem um balãozinho menor que é a propriedade industrial e os direitos autorais. É outro balãozinho menor dentro do maior da propriedade intelectual. Então, além de todas as inscrições de marca, patente, a gente também, o empresário precisa saber que ele tem condições de ter também direitos autorais. O que é o direito autoral? O direito autoral é a criação intelectual da criatividade humana. Então, para começar, tem que partir de um ser humano. Aí, outra discussão, inteligência artificial. Não vamos trazer aqui para agora, porque é mais avançado. Mas também vale esclarecer que o direito autoral está fora do âmbito do INPI, né? do Instituto Nacional de Propriedade Industrial. E, só lembrando, o balãozinho menor da propriedade industrial é aquele que o INPI se tela os direitos. A gente tem as marcas, como a Therese falou, as contentes, os desenhos industriais, e os circuitos integrados e alguns outros direitos sui-gêneres dentro do INPI. O INPI também funciona como autoridade cartorária para software, mas ele não examina o direito. O software já é uma lei específica dentro do outro balãozinho da propriedade intelectual. Mas o INPI, ele funciona só como um cartório garantindo a autenticidade e, na verdade, a data da interioridade. Então, a gente está falando aqui de vários institutos de propriedade intelectual, sem contar ainda com a concorrência desleal, que é um outro ramo da propriedade industrial dentro do balãozinho. Porque a lei diz que a repressão à concorrência desleal é direito de propriedade industrial no artigo 2 da INPI, que é a nossa lei de propriedade industrial. E a gente ainda tem também as indicações neográficas, por exemplo, as denominações de origem e as de procedência, que a gente tem os rótulos dos vinhos, a questão dos alimentos, a mostarda de joro, o espumante, que é a champanhe, o queijo da serra da canastra. Isso também é examinado dentro do INPI e é um instituto da propriedade industrial. Legal. Muito bom. Então, a gente já deu aí um cardápio de muitos direitos. Sim. Dentro desse cardápio, certamente, algumas opções o empresário tem que marcar o X e pedir. E a gente sabe que alguns nem sabem que tem esse direito. Sabe, eu tenho uma curiosidade que eu queria soltar para vocês. Esse mercado, me corrija, perdoem o meu francês aqui, mas investou de gente atacando o início de marca. Você bota no Google registro de marca, meu Deus do céu, chove. E quando está registrando uma marca qualquer e sai lá no NPI, no diário, vem um monte de empresa. Olha, eu faço para você por tanto e tal. Ficou assim, vamos colocar, uverizado. E a gente sabe que parece que está todo mundo tentando pescar aquele que está registrando a marca no primeiro momento, certo? Então, parece que o mercado todo fica naquele oceano vermelho de, ah, puta, está registrando marca aqui. Legal. Só que a Ana deu uma pincelada no começo, eu gostei bastante, que você falou sobre outras variáveis que acontecem depois disso. Ah, então estou com a minha marca, preciso usar para a finalidade, eu preciso usar outros elementos aqui que eu tenho dentro da NPI. O que são essas outras variáveis, Ana? Depois que eu registro a marca, por exemplo, eu, uma empresa média, começo a utilizar aquilo, o que mais que acontece depois desse registro de marca que quem está nos ouvindo, por exemplo, nem sabe que é comum? Que aí começa a parte de briga e tal. Quais são os motivos mais comuns? Sim, a questão mais comum hoje em dia é um concorrente imitar ou reproduzir a sua marca para tentar, por exemplo, capitanear a sua clientela. Se a sua marca é muito famosa e também tem uma apresentação visual muito característica, o trade dress do seu negócio, que é a vestimenta, a gente percebe que isso também é fonte de cópia e de inspiração indenívida. E outras questões relacionadas a nome de domínio, muitas vezes, empresas concorrentes, cabendo da vacância daquele domínio, .com.br, eles vão registrar esse domínio só para usar como barganha, para chantagear o histórico da marca, e às vezes se torna um mercado paralelo de venda de nomes de domínio. A gente enfrenta isso aqui também com muita frequência no nosso dia em dia. Só uma observação, me parece que estão tendo várias decisões, inclusive agora favoráveis à empresa por esse tipo de enfrentamento. Pessoas que compram na prática domínio, de maneira muito simplificada, depois vão lá querer exigir milhares. Elas falam que convivem que para você carregar o seu direito na justiça, isso é caro. Muitas vezes você vai gastar menos negociando com o titular do que um troco em ação contra ele, porque você vai precisar pagar um horário do escritório, você vai pagar custos, você vai ter que aguardar alguns anos para uma decisão judiciária, não é tão séria assim. Você não pode advogar nos desigualditos especiais, você está falando de pessoa jurídica. Então, todos esses complicadores falam que muitas vezes seja mais fácil você notificar uma carta extrajudicialmente e cometa uma negociação ali em três partes e o nosso escritório muitas vezes aconselha. Olha, você vai gastar X em um trajetivo. E se você adquirir esse domínio ou negociar com ele com Y, é muito mais barato. Então, o bom advogado não é aquele que quer vender a função judicial, é aquele que quer vender a solução mais rápida e menos onerosa para o cliente. Até porque quando envolvem um nome de domínio, muitas vezes a empresa precisa daquele nome de domínio para começar a utilizar a marca, para fazer o marketing dele. Então, se ele dá uma briga judicial que vai demorar anos, ele ainda tem essa problemática, né? Ele está com o domínio e titularidade de outra empresa e ele está precisando disso para desenvolver o negócio dele. Gasta uma energia danada, né? Sabe, você comentou um negócio ali, Ana, que me lembrou, vou confessar, que acho que vai conter eventualmente no podcast, antes de montar a Tremind Tech aqui, que a gente atua no mercado direito. Eu tinha uma linha de espumantes que a gente produziu no Rio Grande do Sul e certa vez a gente se inspirou nos rótulos da Moet Xandon, do grupo LVMH. E aí, não sei se vocês já têm neles aí ou não, mas enfim. Não, fomos... E veio direto uma liminar, não houve nem notificação, veio direto, que era muito parecido, sabe? E aí, eu lembro que foi a primeira vez que eu recebi uma liminar e aprendi a ler uma liminar, né? Com um sócio meu na época lá, investidor, ele falava, ó, a liminar, você lê a primeira página e a última, né? Ou perto da última para ver qual que é o tamanho da bucha aqui, né? E aí, na liminar, quando eu estava lendo, uma liminar super bem construída, não lembro qual era o escritório, aí eu vou voltar com uma pergunta, mas falava sobre trash the dress, né? Que era essa... É trash the dress, é? Eu achava que era... Isso, perfeito, perfeito. Cara, e aí eu entendi, eu comecei a entender um pouco desse mercado. Depois eu enfrentei mais umas duas situações diferentes e eu vi o quão amplo ele era, né? E quão, assim, a marca... E aí, puta, o que foi mais interessante que me chamou a atenção, a marca LVMH, por exemplo, ela tinha o registro, assim, da gravatinha, do desenho, sabe? De todos os detalhes há mais de 130 anos e eles atualizavam de acordo com novos rótulos, né? Então, por isso até que perguntei ali para a Tiana, porque às vezes parece assim, fiz uma marca agora, ok, mas eu não atualizo a nova versão? E esse é um dos problemas que acontecem depois do registro da marca. Porque quando dura 10 anos, muitas vezes, o titular entende que está protegido e faz uma variação na marca. E se uma terceira empresa pede uma caducidade, a caducidade é um instituto que tem... Aí vamos dar um passinho atrás. Eu te falei que a marca dura... O registro da marca dura 10 anos. Sim. E pode ser prorrogado por sucessivos períodos. Só que isso não pode injetar o mercado. Uma empresa tendo um registro de marca e não usar. Isso aí realmente vai contra a economia de qualquer país. Então, existe um instituto chamado Caducidade para você tentar extinguir aquela marca que não está sendo usada porque você tem interesse em usar ela e desenvolver e colocar no mercado e lançar novos produtos, né? Isso aqui realmente motiva ali a economia, né? Sim. Então, se você está ali com o seu registro garantido 10 anos e começa a usar uma marca de uma forma diferente, fez uma modificação e não protegeu essa modificação também, quando o terceiro vem apresentando uma caducidade contra, ele consegue extinguir o seu registro por falta de uso. Por quê? Porque a lei é bem clara e explícita no sentido de que você tem um registro concedido para aquela marca e toda proteção é válida para essa marca. Obviamente, pequenas, mínimas variações estão ali protegidas dentro daquele direito. Agora, ultrapassou um pouco mais essa modificação e então nesse caso eu tenho que voltar para mim para a gente perder. Tem um ponto claro que os empresários também muitas vezes não prestam atenção. Ele tem que usar da forma que ele tem concedido para os produtos e serviços que ele reivindicou. Se ele não usar para toda aquela especificação, ele pode sofrer uma capacidade parcial. Olha que legal. que são as categorias, as classificações. Ele indicou artigos do vestuário, alçalos, cintos e bolsas. Se ele vai usar para a roupa e ele sofre uma capacidade, ele vai sofrer uma capacidade parcial para aqueles outros produtos que ele não usa mais. De uma forma se de repente o ramo de atividade, o visas dele expandiu e ele começou a vender artigos de viagem, ele não tem essa proteção. então ele tem que procurar fazer um novo pedido de registro para ampliar a proteção dele e ter discutibilidade sobre aquele tema para os produtos ou serviços. E às vezes no momento do pedido, às vezes no momento do pedido inicial, como a gente vai lá e escolhe, me conheço, eu tive errado algumas categorias, algumas classificações e depois expande para outras, a hora que você chega para expandir e ele fala, não, não, para aquelas iniciais até tudo bem, mas daqui para frente já tinha outros players aqui no mercado. Imagino que deva ser um problema bastante comum isso. Então aí começam os estudos do NPI. Agora, deixa eu tirar uma curiosidade, uma das perguntas que a gente até passou na pauta para vocês era um desafio dessas proteções, dessas indústrias e tal. E nessa época que eu sofri esse revés, vamos assim dizer, e depois foi super amigável, eles não levaram para a gente, foi até um aprendizado, porque o próprio advogado do escritório entrou em contato e falou, olha, a gente não tem nenhum interesse em levar, nós éramos uma empresa pequena perto do grupo LVMH, que é a 14ª potência mundial. E aí eles fizeram um acordo com a gente, a gente pagou, na época eles chamaram isso de um pagamento simbólico aqui, pelo erro cometido. E aí tudo bem, o negócio se encerrou. E eu entendi também que os juízes, eles podiam de alguma forma, de repente, falar assim, não, puxa, eu acho que as cores que eles estão usando, tudo entra no processo. Eu acho que ninguém é dono disso aqui, olha, está na hora da gente rever um pouquinho isso aqui, então eu vou dar ganho aqui para esse pequenininho. Então tinha um certo risco, e não tinha porquê eles continuarem, era o melhor o acordo, ponto. Mas o que eu fiquei encucado, como é que uma empresa grande, aí eu sei que existem alguns softwares, alguns sistemas, eu queria que vocês contassem, como é que ela se protege diante de tantos lançamentos de gente copiando ela? Como é que funciona isso na prática? Quando um cliente contrata, monta, olha e fala, eu quero que vocês sejam aí o meu BOP aqui, que vai ficar avaliando aqui para ver se eu estou correndo algum risco. Como é que funciona isso na prática, bastidor? Então, a gente tem um sistema de colidência, que a gente chama, onde existe uma base de dados, na verdade é um serviço terceirizado, mas muito importante, que inclui todas as marcas que estão em nossa base de dados. E semanalmente, eles fazem uma comparação do que sai no INPI, na revista da propriedade industrial, de terceiros, com aquele material, com todos aqueles sinais que existem na nossa base de dados. E semanalmente, a gente recebe um relatório, que tem aí em torno de 150 páginas, com possíveis conflitos contra marcas de cliente. Então, aí cabe analisar, cabe ao profissional ou ao advogado analisar até que ponto realmente aquele sinal apontado no relatório é conflitante. Aí a gente vai através dos produtos, dos serviços, da marca em si, do logo, se é uma, como você mencionou, uma inspiração, se não é uma inspiração, se realmente é uma coincidência, e tudo isso a gente leva a conhecimento do cliente. Só que isso a gente está falando de marcas em que o terceiro procurou o INPI para registrar. Agora, existem aquelas que estão sendo utilizadas sem levar a conhecimento do INPI, sem ter o interesse do titular, de uma empresa, em registrar. E esses são os casos que sempre ficam muito mais complicados. É, esses casos que não são detectados pelo relatório que a Clarice acabou de falar, são outras situações em que muitas vezes o próprio cliente traz para a gente, ele próprio, dependendo do tamanho dele, ele já tem uma visibilidade, ele já sabe aonde procurar as infrações, e ele nos reporta, olha, eu achei no Instagram, eu achei no Google, eu achei no Google Maps. Esse é um caso. Um segundo caso também é quando o cliente contrata o nosso serviço de online Brand Protection, que a gente tem um setor no escritório, para fazer um monitoramento em toda a plataforma online. Existe um robô, um software, que faz esses relatórios de colidência, monitorando todas as redes, Google Maps, Instagram, Facebook, que adiantam todas as plataformas disponíveis, e nós reputamos ao cliente através de relatórios sazonais, ou com cerca de cliente, dependendo do filtro, e a gente pode tomar algumas medidas, quais sejam, notificar, como uma notificação que a gente tem alguma carta, ou até mesmo o digital do link desse anúncio, ou no YouTube, ou no Instagram, a gente pode retirar a conta, retirar, bloquear a página, através do sistema de take-down, que a gente cadastra num programa do próprio divulgador. Tem, por exemplo, nas plataformas que tem um programa de OMP próprios, a Shopping, por exemplo, a McDonald's, por exemplo, você cadastra o seu cliente, você preenche um formulário, você informa quais são as marcas, e dentro daquele sistema de cadastro, você já pode fazer uma denúncia que está muito mais rápido. Olha que legal. Então, o nosso sistema de online é muito interessante e é uma outra forma de você fazer agradecer os direitos dentro do ambiente online. Além disso, um ponto... Deixa eu só fazer um ponto rapidinho, Ana, para ver se eu entendi fazendo o papel do leigo. Então, as grandes empresas, inclusive, elas querem evitar a judicialização. Vou dar um exemplo aqui para ver se isso se encaixa. A gente está vendo muito aqui, tem alguns clientes nossos. A gente, como desenvolve produtos diretos, a gente chama de produtos jurídicos, mas são causas que começam a ser muito recorrentes aqui e tal. E uma delas é o tal do bloqueio de conta do Instagram, conta hackeada. E aí, o outro Facebook começou a ser judicializado aqui no Brasil e muito dano moral acontecendo. Então, o que você está nos trazendo, basicamente, é que tem essas empresas, por exemplo, como o Shoppe, você tem um caminho diferente, como se fosse uma ouvidoria da empresa em que você fala, olha, eu te falar que eu sou dono desta marca aqui e você tem alguns players aqui que eu vou te processar, se você não tomar uma medida. É mais ou menos isso? É, por exemplo, o Mercado Livre tem o ferramento de OVP, tem a plataforma de OVP, todos os grandes marketplaces da Amazon já tem. Então, você precisa saber o empresário que ele pode se cadastrar no programa de OVP das grandes plataformas. Fora isso, o YouTube, o Facebook, eles também podem ser notificados e existe um canal para você fazer valer seus direitos. A gente, por exemplo, recentemente, conseguiu bloquear a página do Instagram de uma empresa que estava copiando o trade dress da página do Instagram do nosso cliente. Por exemplo, ele pegou os mesmos modelos fotográficos, as mesmas combinações de cores, os anúncios, ele tinha uma outra marca, tá? Mas toda a vestimenta da página do Instagram dele era idêntica do nosso cliente. Então, a gente provou que havia uma concorrência de leal pelo trade dress da página do Instagram. Isso é administrativo, direto lá no Facebook barra Instagram, certo? Direto com eles, sem judicialização. A gente conseguiu bloquear a conta sem judicialização. A gente já estava com tudo pronto para se necessário combustão e eliminar. Ah, entendi. Legal. A gente já conseguiu eliminar para, por exemplo, bloquear na app. Nossa, legal. um serviço que era a compra de serviço do nosso cliente, que era um dos maiores aplicativos de mobilidade urbana do mundo. Então, ele copiou a lua do nosso cliente, ele era de uma cidade muito favorável para copiar, ele era de Uberlândia. Então, o cara lá de Uberlândia criava o serviço de Uberlândia. E ali, ele conseguiu a conta que a gente conseguiu eliminar para que ele não tivesse mais o app divulgado nenhum, nem no Google, nem na loja da Apple, nem na outra plataforma também, que é o Google Play Store, Play Store, exatamente. Então, assim, para você ver que o direito da internet é muito dinâmico. Você não pode. Então, quando você fala lá, não faz uma pesquisa aqui, um valorizou o número de prestadores de serviço. A gente falou lá que tem três passos. Isso é fácil, isso é muito fácil. A pessoa é, como você vai contar com uma boa assessoria desse que você contratou para gerir o seu protocolo? Será que na hora que o bicho pega, você pode contar com esse prestador de serviço que registrou sua marca em três passos preenchendo o formulário? Ou você deveria ter procurado um escritório especializado desde o começo que os custos para ver se depois está uma marca não vão ser tão diferentes. Mas isso vai ter a doutora claríssima. Então, a doutora é na busca. Exatamente. Porque é fácil você entrar em RPI e depois apresentar um pedido de registro de marca. que você vai fazendo X, X e está tão certinho. Mas a gente aconselha todos os nossos clientes a dar um passinho atrás e fazer a busca de anterioridade. Porque, obviamente, a gente está falando dos nossos clientes que têm registro concedido e aparecem terceiros infringindo a marca dele. Mas e se o nosso cliente tiver desenvolvido uma marca que está infringindo direitos já concedidos no NPI? Fato. Então, antes de ele fazer esse grande lançamento do produto, divulgação na internet, sítio social, vamos dar um passo atrás, vamos ver se essa marca, se esse sinal que ele escolheu está disponível para registro no NPI, as chances de sucesso dele conseguir o registro ou além disso, a gente fala, olha, você vai ter um problema porque já tem esses outros casos. E às vezes ele fala, eu quero correr o risco, eu quero enfrentar esses problemas. Mas ele vai ter um panorama de como vai estar a situação dele nos próximos 12, 24 meses. Ele vai ter algum obstáculo ou se ele vai ter o caminho livre para conseguir o registro dele e aí ele vai fazer os investimentos na marca de uma forma mais segura. Sim. Essas empresas pequenas também, elas acabam nem conseguindo ajudar numa eventual judicialização, num probleminha, num conflito, num litígio ali. E quando você contrata um escritório grande, você já tem, de certa forma, está incumbido ali, se eles fizerem alguma cagada depois eu sei que eles vão conseguir me dar respaldo, tem toda essa segurança por trás disso. É legal. Se você investe naquela marca dos rótulos, dos uniformes, papelarinha, se você tiver que mudar tudo que você economizou lá com aquele depósito low cost lá na plataforma que você achou do Google, muito mais você vai ter que gastar para poder reprogramar toda a sua identidade visual. Então, a gente sempre aconselha buscar um escritório especializado que possa não só cuidar do seu depósito, mas também toda a vida da sua marca e todo o seu direito no mercado depois disso. E faltou eu falar de um... Opa, por favor. ...da questão da colidência da NPI e do online do Botetismo, também tem o nosso setor de repressão e das infrações, que é a questão da pirataria em mercados populares 25 de Março, Uruguaiana, portas e alfândegas. Esse também é um capítulo separado dentro do nosso trabalho. Existe todo um setor, um advogado nosso especializado em São Paulo, que o nosso escritório tem em São Paulo. Então, em São Paulo, nós temos um braço muito forte nessa questão de identidade e que a pirataria em si, que a gente está falando de copia-cabalo, que ele se passa com um porco, não é um produto contrafeito, de uma cara parecida, com uma intenção de pegar a carona, mas é sim aquele que quer ser o clone. Esse é a pirataria. É o produto idêntico. É, o produto idêntico de baixa qualidade não genuíno. E aí, o que fazer com essa questão conscientização dos portos, alfândegas, aeroportos, aduanas, volta e meia, a própria autoridade governamental avisa o escritório que atendeu, porque ele vai no NPI, o agente lá da Polícia Federal, alguém da aduana, ele entra no site do NPI, ele tem que ir ao procurador da Rola A. Ah, que legal. Aí, ele está de navegamento muitas vezes suspeito. Sim, muitas vezes suspeito e às vezes já tem até foto. E aí, ele contacta a gente e pergunta, olha, eu retivo aqui uma quantidade grande desses produtos tidos por infradores. O que vocês querem fazer? Vocês querem seguir no frente, entrar com os caminhos legais, sabíveis, para destruição, para acionar o importador? Então, isso também é uma outra forma, como você perguntou, para a gente detectar a prática do ilícito para o nosso cliente. Eu tenho um ponto aí, Ana, que é bem legal. Na época que eu trabalhava, vim desse mundo do vinho, espomante e tal, atendi algumas marcas muito grandes, assim, de roupas, atendi o Gubós, atendi algumas muito grandes e cheguei a atender o pessoal da Vitor Hugo, então a gente desenvolvia produtos para eles. E nessa ocasião, eu conheci o senhor da Vitor Hugo, lá da Bolsas, né, Vitor Hugo, das mulheres, enfim, queridinha das mulheres, e ele me contou, esse senhor, ele era proprietário, não sei se vocês vão lembrar, tá, os mais antigos lembram, da marca Jean chamada Zump, que foi amplamente falsificada na época, no auge daquela marca, então como outras diversas, eu quero voltar com uma pergunta para vocês. E ele me contou uma história que foi muito interessante, porque ele falou assim, acho que naquela época não tinham tantas inteligências, vamos dizer assim, não tinha toda essa capacidade tecnológica que a gente tem, eu devo estar falando de algo em torno de uns 20 e poucos anos talvez para trás, e ele me contou que ele gastou muita energia atrás, sabe, do falsificador, então ele tirou o foco no colocado estratégico, né, então o senhor, ao invés de cuidar de, puta, vender mais, ele me contou isso como um aprendizado mesmo, né, e passou a cuidar, puta, da falsificação, e aí ele, puta, explicou que depois acabou perdendo o controle da empresa, não conseguiu dar continuidade, a marca acabou, vamos colocar assim, sendo descontinuada, e ele me falou que o aprendizado, ele foi basicamente o seguinte, falou, olha, cara, quem tem que cuidar de falsificação não somos nós, não é empresa, né, então você tem que contratar um escritório especializado, tem que judicializar, tem que ir para a briga, mas ele tem que ir lá e fazer o papel dele, agora enquanto você ficar preocupado, se estão falsificando, você está morto, porque você vai gastar uma energia danada, e aí você trouxe um ponto, Ana, que eu acho que é bastante comum, inclusive para empresários que não são, às vezes, tão grandes, já desenvolveram um negócio, assim, minimamente bacana no mercado dele, e começa a ser copiado, a pergunta que eu queria te fazer, só para a gente ter uma noção aqui, qual que é o tamanho do problema disso, né, eu quero dizer, isso de fato é rápido, como é que o judiciário entende isso hoje, assim, sabe, você entra lá com o pedido, é rapidinho, ele destrói a mercadoria, como é que acontece na prática, como é que se dá isso? Vamos lá, a maior parte das ações judiciais envolvendo o problema intelectual, elas são judiciais de nem esperecível, apesar de que você poderia também ir para o crime, porque todo o início civil, ele corresponde ao início do crime, todo o início do criminal, ele corresponde ao início do civil, e a nossa lei, ela é toda baseada em tipificação de crime, é crime contra a marca, é crime contra a patente, é crime contra desenhos industriais, a reprodução é imitação, e a lei lá diz o que é o que, só que o que acontece na prática é que as pessoas não vão para o crime, apesar de estar lá e ficar da pena, inclusive, que é de reclusão, detenção, tem lá pena, em tantos anos, você pega a liga propriedade industrial, reproduzir a marca de alguém, tem uma pena, uma pena de detenção, reclusão, caraca, essa é nova para mim, é, tá lá, as penas, são lá, são penas diminutas, tá, são tão pequenas, que elas geralmente acabam sendo revertidas em serviços para a comunidade, bolsa, assim, são aqueles crimes que a consequência da penalidade é menor do que dois anos, então, geralmente, as penas são substituídas por outras medidas coincididas, não é que não é, no dia, eu acho que eu não vou para o crime, porque o crime pode ser sua física, né, o estócio entre a empresa, já o juízo civil, você vai contra a pessoa juídica, e o que você ganha? Você ganha a organização, então, entre você, é, ficar lá, oportunando a pessoa física para ela responder, e é um crime de menor potencial lesivo, sem muitas consequências, você vai direto para o civil, então, quando você fala em destruição, em laudos, em perícias, isso está mais próprio para o juízo criminal, no juízo civil, você busca eliminar para a extensão do crime, do ilícito com pena de multa, e uma indenização por perda de danos no final, 99% dos escritórios, dos advogados, vão recomendar quem sofre na infração, e para o juízo civil, porque é mais rápido e, a gente tem que terminar no lugar para que o sujeito de bem, né, você normalmente está falando ali com crimes contra a sociedade e tal, então, geralmente, a gente vai para o civil, e ali no civil, a gente busca uma eliminada, e eliminada é rápido, como você viu no seu caso, com o que a gente perguntou, cobaia ali do estudo de casa, é, normalmente, se você mostra para o juiz o risco do dano, né, e o avesso de violência do direito, a fumaça do direito, e o perigo da demora da prestação jurisdicional, você vai para uma eliminada, e essa eliminada, o que ela tem? Ela tem um condão coincidido com uma multa diária, então, no real, quando ele é intimado da eliminada, ele é citado da ação intimada da eliminada, na eliminada, ele tem que começar a cumprir naquele momento, se não tem multa, ou medidas mais enérgicas, as que a apreensão, a pretensão, não, não, podem ter medidas mais enérgicas sem desconto e a eliminada, e depois, você vai discutir perdendo os danos no final da ação, errado, não é, não vou enganar nossos ouvintes, a gente está no Brasil, apesar de ter várias especializadas no Rio e em São Paulo, um litígio de propriedade judicial para ter a sua conclusão mesmo, conclusão da esfera recursal, início da fala de liquidação de sentença, quantificação do dano, ter isso a contábil, isso vai demorar de três a cinco anos, até, estou falando das duas instâncias, tá? Perfeito, não vou falar da primeira instância não, é que normalmente o valor pecuniário em indenização, você só obtém depois de esgotada a segunda instância, então, isso ainda pode demorar um pouco, e é desmotivante, a gente sabe, por isso que as empresas buscam liminares, porque a liminar, ela é rápida, é eficaz, e ela precisa um acordo, geralmente, quem não consegue caçar uma liminar e percebe o risco de continuar com a califração, ele vai procurar o doutor para fechar logo um acordo, muitas vezes vai ser um valor mínimo, educativo, simbólico, o doutor abre mão àquela indenização. Educativa, ótimo. É, é lógico, é lógico, é lógico, é lógico, é lógico, então, essa é a verdade, se existe liminação a liminar, ela é fácil, rápida, não é fácil, você precisa instruir corretamente, com elementos de prova robustos, se envolve tecnologia, pareceres técnicos, se envolve desenhos industriais, esquemas comparativos, você não pode entrar em uma aventura, você tem que ir bem preparado, e a liminar, ela é examinada, eu poderia dizer, em média, até um mês, você tem o exame de uma liminar. Bem legal. Minhas, a gente, muito bom papo aqui, daria para ficar uns dois dias aqui conversando sobre isso, mas tem um último ponto aqui que eu acho que rende bastante, que eu não posso deixar de perguntar, por causa do momento que a gente está vivendo. Acho que ele pode ser, talvez, entendido como uma oportunidade, ao mesmo tempo, ter um monte de ameaça e tal, eu quero ouvir de especialistas isso. O Chat APT chegou, e agora, puta, abriu quase a Apple Store ali deles, de possibilidades de API e tal. Então, todo empreendedor mais viajado na maionese está pensando em criar alguma coisa e colocar o Chat APT para conversar com o cliente. Eu já vi tanta coisa que eu falo, meu caramba, eu sei o que vai acontecer depois dessa onda, quem que vai ficar vivo, quem que vai conseguir surfar, porque o bicho está pegando. Eu vi esses dias, por exemplo, um restaurante que fez essa integração com o Chat APT. Então, o Chat, ele basicamente fez a leitura de cardápio, ele deu toda a informação e agora ele responde para os clientes, tira a pedida, ele faz tudo. Super animal. E aí, esses caras fazem essas soluções e, puxa, agora eu vou colocar no mercado. Então, volto para vocês ali com uma pergunta. Como é que a gente, existe mecanismo de proteção, por exemplo, se conectando, tendo essas APIs? O quanto você está descoberto, por exemplo, usando um monte de API, criando uma solução e tentando registrar? Como é que o NPI está olhando para isso? Como vocês bem pontuaram aqui, essa parte de software, ele funciona mais como um cartório. Como é que essa proteção na prática em situações como essa? Aumenta o chat GPT que a gente está vivendo e outras inteligências artificiais. Posso te fazer? Estão observando a relação ao chat GPT? Por favor. Por curiosidade, joguei na... Como se verifica a semelhança entre marcas e como combater isso? E, obviamente, teve uma resposta super rebuscada, técnica, várias diretrizes, várias menções à lei e, no final, a gente dizia assim, mas para você seguir com o seu negócio, ainda é melhor você procurar uma divulgada de propriedade intelectual. Então, você virou no jornal da área e ainda não está se metendo. É a mentira do topo, assim. Exatamente. Mas a inteligência artificial é um capítulo de discussão à parte, dentro da habilidade intelectual. quem é o celular de direito? O direito intelectual que promenha daquela compilação? E o risco, por exemplo, para o próprio raciocínio do profissional? Já se fala em substituição de mão de obra de advogados pelos softwares jurídicos que revivem a intervenção. Será que isso ainda é, de fato, viável substituir o capital intelectual do ser humano por uma ferramenta que desenvolve respostas, desenvolve saídas? Quem é o titular do direito intelectual decorrente do copyright dessas obras, desses papers? Então, isso ainda se discute muito dentro do nosso ramo. Continua sendo a pessoa física a titular, a criadora, a quem desenvolveu. Para você, por exemplo, requerer um registro de uma patente do NTI, você tem que ver quem que é o inventor. Mesmo que essa propriedade intelectual esteja por nome da empresa, da pessoa jurídica, você tem que apontar quem foi que desenvolveu aquilo ali do capital humano que está por trás daqui. Diferente da marca, que não. A marca já pode surgir em nome da pessoa jurídica direto. Legal. É, existem grandes empresas que trabalham criando marcas, né? Criando e vendendo marcas para a empresa. Então, ainda existe esse comércio de marcas. Por isso que a marca, ela pode realmente sair em nome de uma pessoa jurídica. Já, inteligência artificial, o copyright desses novos recursos, dessas plataformas que estão surgindo. Esse mercado é uma interrogação, então, ainda, é inseguro. Quando chega um empreendedor, por exemplo, para vocês, que deve estar acontecendo, vocês já estão acontecendo, vocês estão sentindo na prática, startups grandes ou empresas chegando e falam, ah, estou desenvolvendo uma solução aqui, mas não sei se eu estou protegido, o que pode acontecer lá na frente, né? Só que ele continua sendo protegido pela lei de software. A gente tem uma lei que protege o software e esse programa de computador, esse recurso tecnológico, ele é protegido, sim, pela lei de software e você pode buscar o ILPI para ter o registro para garantir a data da criação. Então, é uma ferramenta tecnológica como outra qualquer. A gente entende que o direito, ele tem todas as ferramentas da fronte, você não precisa criar uma nova lei. A lei da propriedade industrial, no meu ponto de vista, ela é completa. E a lei software é uma lei paralela à lei da propriedade industrial que também dá proteção aos softwares e a gente ainda tem uma lei para cultivares, que são variedades de planta e a gente tem a lei de direito autoral para todas as outras criações intelectuais, quadros, pinturas, literatura, teatro, cinematográfica, a lei de direito autoral garante. Então, o que você precisa é saber enquadrar essa proteção desse direito novo que está surgindo dentro do sistema jurídico que nós já temos. E eu entendo que esses recursos estão enquadrados dentro do software, dentro da categoria software. Bem legal. E aí, falando de startups, só porque você mencionou, aí a gente manda um recado para quem fez startup, para quem está começando numa startup, não divulguem suas invenções, não divulguem seus softwares antes de procurar uma proteção junto ao IMPI, uma proteção de propriedade industrial. Porque o que está acontecendo, e a gente vê muito isso, é que naquela ansiedade de conseguir um investimento, até mesmo fora do Brasil, a startup divulga aquele produto, aquele serviço desenvolvido, e a partir desse momento ela perde qualquer tipo de proteção, perde a novidade. Então, é que sempre ela busca essa proteção antes. Nós estamos até, a gente faz um programa junto a várias associações de conscientização dos startups, de conscientização dos pequenos empresários, de que realmente, principalmente, tratando de tecnologia, que é uma coisa que realmente está mudando muito rápido, está crescendo muito rápido, e ela está se tornando obsoleta de uma forma muito acelerada, que eles, primeiro, tem prioridade nessa proteção, porque muitas vezes as startups sequer têm o orçamento, o budget para isso. Então, por isso, ela vai procurar investimento, porque ela está começando muito a ver, são jovens, universitários, então, que deem importância e deem atenção à proteção daquilo que é o bem maior da empresa. Até que ela consiga investimentos, grandes investimentos, quem sabe se tornar uma unicórnio, que é o sonho de todo startup. Mas se ela não focar na proteção como investimento, como, como, etapa número um, etapa número zero, isso realmente pode, pode levar à perda do direito, né? Não, e vocês estavam falando de algo que não parece, que não vai acontecer e tal, mas eu adoro essas histórias, porque eu vivo num mundo aqui bastante de startups e recentemente aconteceu com um amigaço nosso que estava super bem e a solução era muito parecida com outro player de mercado muito grande, ele entrou e venceu e tirou esse cara do jogo praticamente dois anos, então, assim, matou, o cara voltou agora, conseguiu provar que não existia uma engenharia reversa do software dele, mas olha o tempo que levou, então, o negócio, sabe, quase matou o empreendedor, assim, sabe? E acontece, e acontece, eu já tive conhecimento de casos de, bom, adolescentes, desculpa, não era, mas jovens que começaram numa startup e desenvolveram uma tecnologia fantástica, já estavam com um investimento dos Estados Unidos grande, um valor importante de dinheiro, e resolveram divulgar através de um artigo tudo aquilo que eles criaram e publicaram numa revista. a partir desse momento, eles perderam tudo, né, então, foi uma grande decepção e não nem volta atrás, né, porque a partir do momento em que eles publicaram, né, colocaram, fizeram a exposição daquilo que eles tinham desenvolvido, não tem mais interesse de empresa nenhuma fazer o investimento, né? Então, você tem que lembrar do segredo de negócio e também da novidade quando, por exemplo, é uma patente ou modelo de utilidade que o próprio inventor divulga, ele tem 12 meses de graça, que é o nome da lei que o instituto é o apelido de graça para poder requerer a sua posição no NPI. Depois disso, no primeiro mês, seguinte, no décimo, segundo mês, a invenção ou a divulgação, ela não é mais nova. Olha que legal. você próprio comprometeu a novidade. Então, esse aviso para as startups sai também para os grandes, para o médio, para todo mundo. Tecnologia, você primeiro protege e depois divulga. Informações privilegiadas, especiais, você tem que até avaliar quanto vai divulgar. Será que você não deve manter aquilo como segredo de negócio, um know-how para que você possa beneficiar, explorar, trouxeiros? Então, tem todas essas orientações que é sempre melhor você do que previamente do que depois. Porque o que a gente refere aqui de consultas de situações que poderiam ter sido facilmente contornadas numa consulta prévia e depois vem para nós numa situação completamente difícil da gente reverter em juízo, não é um ou dois, são vários caras que vêm para nós. É que dá uma, para a gente que está nos bastidores, ele que empreende, está sempre criando, desenvolvendo software, dá aquela sensação de não, como eu lancei, eu tenho como provar que depois eu posso até se acontecer alguma coisa, provar que eu comecei antes e tal, a gente ainda tem esse aprendizado meio burro assim, confesso, também me incluo nele, como eu lancei, depois eu provo na justiça que isso aqui era meu antes dele, mas aí o problema já está criado e dependendo da situação pode gastar muita energia até levar o negócio à falência, fato como vocês estão trazendo aqui. Meninas, muito bom, vou pedir para vocês, obrigado pela aula, estava sensacional, já chegou quase uma hora de bate-papo aqui, vou pedir para vocês deixarem uma mensagem, inclusive pontuando dentro da área de vocês, principalmente para os advogados que certamente muitos advogados aqui não conheciam a área com essa profundidade que vocês conseguiram trazer aqui, eu sei que foi pouco tempo, mas já deu para ter uma noção super legal, porque aqui o que a gente gosta de fazer é passar por muitos problemas na prática, porque a partir desses problemas que o advogado começa a abrir a cabeça, ele abre a mente e fala, opa, nem tinha pensado nisso aqui, cara, tem muita empresa com esse pepino, vou trabalhar um pouco isso, enfim, ele começa a se movimentar, ele se coloca, não fica só pensando no inicial, só em registrar a marca e brigando por aqueles que estão vendendo isso a 500 reais, como vocês colocaram aqui, muito bem, então peço para vocês deixarem um recado e trazerem assim, se tem alguma coisa na cabeça de vocês que vocês acham que nesse momento está latente, alguma recomendação, alguma dica, alguma coisa que está começando a entrar, por exemplo, litígio, eu tenho visto muito essa questão de conta bloqueada de Instagram, a gente fez esses dias esse produto para um cliente, acho que tem uns três clientes operando, e eu fiquei abismado, porque essas coisas chegam até nós, a gente não sabe, como assim, o que é isso, a gente desenvolve o produto e tal, e a gente colocou, e eu fui ver o volume de gente que procura por isso, empresas relativamente, empresas no middle marketing, empresas não tão grandes assim, mas até algumas grandes tem eventualmente esse problema, e eu fiquei abismado, chocado com a quantidade de empresas sofrendo isso, porque você tem lá 30, 40, 50 mil seguidores que não quer perder, a empresa está disposta a gastar, então isso foi uma causa recente que me chamou bastante a atenção, dentro da propriedade intelectual, lá fatiadinho, um sub-nicho só de bloqueio de conta, achei interessante, então obrigado mais uma vez, e peço para vocês deixarem, se vocês puderem, vierem na mente assim, não preparei vocês para isso, alguma dica aí de oportunidade de mercado, alguma coisa nova, algo que vocês possam deixar como conselho. foi alguma coisa, olha, não acho que ele falou para isso, mas a gente, tudo que a gente falou aqui, a minha recomendação para que os nossos ouvintes sejam advogados ou empreendedores, é que prestem atenção nesses serviços muito fáceis e baratos da internet, que te garantem proteções mirabolantes, rápidas, sem custos, porque muitas vezes esse barato pode sair caro, e você não vai ter a consultoria da doutora Clarissa para fazer uma busca, para fazer a análise da viabilidade daquela marca, e em relação à tecnologia, você também precisa de um time de engenheiros que entendam de patentes, não basta você ter o seu engenheiro mecânico civil dentro da sua empresa e pedir para ele redigir a sua patente, a redação vai ter vários erros, muito provavelmente que vão inviabilizar a proteção, existe um vocabulário próprio para a redação de patentes no NPI, são contratos de profissionais especializados, tanto jurídicos e planéticos como técnicos para patentes, para que você possa ter de fato o direito que você queira fazer para ir no mercado e ter o diferencial, porque quando a gente muda para a propriedade intelectual, você tem uma vantagem concorrencial, se você não tem o direito, você não tem a vantagem concorrencial, e agora eu deixo para falar que tem mais alguma questão que você quer falar, acho que eu falava que a aparência coordena a gente de forma não ser tudo de startups, isso. antes de você finalizar, como é que as pessoas podem te procurar por algum canal? Puta, eu tomei o que a Ana falou, eu queria tirar uma dúvida com ela, é tranquilo? LinkedIn, você prefere? Como é que está o teu LinkedIn? A gente coloca na descrição aqui. você pode colocar no seu e-mail, eu posso receber e-mails de pessoas que queiram tirar uma dúvida, não necessariamente que esteja na cobrança de honorários, se for ouvindo esse aqui, você pode até, eu até peço ficar presente, como um vídeo que pode ter, que é um prazer atender. noeliana, na fala, ou a.brito, arroba montauri.com.br. E eu vou ver um pouquinho mais tarde, na área, você vai estar arroba montauri.com.br. Legal. Qualquer dúvida em relação a marcas, em relação a possíveis entendimentos, projeções, porque obviamente tem uma série de questões envolvendo marcas fracas, marcas genéricas, marcas junto com o grupo, que podem ser protegidas no NPI, desde que estejam um novo distintivo. Então, qualquer dúvida, a gente sempre pede para procurar a gente antes de começar o uso da marca. O uso da marca no Brasil só é obrigatório depois do registro concedido. Então, tem bastante, tem algo ali e se preparar só depois de cinco anos. Depois de cinco anos, né? Os cinco primeiros anos são considerados como preparação para o início do uso da marca. Então, que não sejam ansiosos, que sempre procurem uma assessoria de qualidade que possa atender àquele investimento que a empresa vai fazer, né? Que mesmo que seja pequeno, uma pequena loja, já vai gerar uma imagem de startups. Você quer falar? Por favor, Clarice, diga lá das startups. O setor de startups, a gente revolveu justamente porque a gente viu a necessidade de vários clientes que estavam conversando e vinha a questão do orçamento. Então, eles não davam com prioridade a proteção de propriedade intelectual. Então, a gente criou todo um uma parceria, né? Com os nossos clientes de startup, né? Então, na verdade, a gente entende a questão dos recursos que estão alimentados. Então, no início, a gente, de fato, não cobra, né? A gente tem toda uma tabela diferenciada para as startups porque a gente é parteiro. Dando certo, a gente recebe lá na frente. Não dando certo, então, a gente... A gente não tem um vírgula com a startup, a gente não é sócio da startup, mas a gente entendeu que ela seria uma forma da gente incentivar, né? Até o crescimento delas. É um diferencial, é bem difícil fazer isso mesmo. Além do que, as startups, além do que, né? A Clarissa, ajuda muito na hora de você captar. Eu vivo um pouco com esse mercado, você vai captar com fundo, puta, isso pesa positivamente. Olha, eu tenho esse escritório aqui que me atende, então, na hora que você faz uma do diligence ali, na hora que você está captando o recurso, puta, ajuda demais. Tem um montauro e pimenta por trás disso, dizendo, esse escritório aqui que está me resguardando. Com certeza, a gente até tem uma questão de se associar a algumas, algumas, alguns grupos, né? De startup, justamente para a gente educar, né? Educar essa nova classe de empresários e mostrar que é acessível, é uma parceria e a gente está junto, dando as mãos para eles e se der certo, a gente vai bater forma e torcer pelo cliente. Legal. Meias, parabéns pela iniciativa, parabéns ao escritório aí, Que eu sei que tem bastante gente aí que deve apoiar esse tipo de iniciativa e de fato ajuda muito o mercado, o mercado que precisa desse tipo de apoio que vocês conseguem dar. Muito bom. Para você que está nos acompanhando, já sabe, a gente vai colocar na descrição, inclusive, o e-mail das meninas aqui, depois eu pego lá, eu acabei de adicionar elas no LinkedIn aqui, passo também para vocês quiserem acompanhá-las no LinkedIn, enfim, entrar em contato, mas já viram que elas são super acessíveis, além de muito, muito, muito sábias aqui, tem muito conhecimento sobre esse assunto, tem uma hora para a gente ter uma aula super bacana, então manda e-mail, puxa, fiquei com essa curiosidade, queria entender um pouquinho mais, se conecta, eventualmente sai alguma parceria, traz cliente também, gera valor, a gente sempre brinca que leva algum clientinho, leva uma startup legal lá para elas, faz o faz-me-rir, como diz o meu sócio, e depois você pede alguma informação, não vai só chupinhar lá, como fala o meu sócio, informação sem levar nada, e a gente se vê nos próximos podcasts, valeu galera, obrigado, tchau, tchau. Tchau, tchau.